Aeeeeee Tudo bem Fred? Tudo certo Pimenta e você? Tudo certo, gostou do grito deles? Gostei, é Mais ou menos, pode melhorar Pode melhorar? Então olha, vamos melhorar esse grito né? Vamos melhorar esse grito Pra melhorar esse grito Ninguém melhor do que o nosso professor de grito Ele vai ensinar uma técnica de grito pra vocês Que o papai e a mamãe vão adorar Quando vocês fizerem isso de manhã Ao acordarem, vocês podem usar essa técnica Pra eles, vocês podem usar essa técnica No shopping também Vocês podem usar essa técnica de... Pode mamãe papai Vamos ver Vamos ver, vocês estão preparados pra gritar? Sim ou não? Sim! Então vamos lá com vocês Fred Mercury Comigo hein pessoal Todo mundo aí de cima também, ok? Vamos lá Pode melhorar, pode melhorar hein? Pode melhorar, pode melhorar hein? Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Dero! 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 Ok, muito bom! Muito bom!